E a quarta semana, né, mais ou menos, tuco sanudo o Balun, equipa Serviço de Investigação Criminal Nacional, executa o mandado do Tribunal Distrital Didi, onde busca no apreensão documentos no material importante Balun e a Autoridade Nacional Comunicação. E busca nesse, quem recolhe a carreta mobile, sector monitoring and direction, finding handheld analysis spectrum no handheld analysis. Além disso, quem recolhe o material, sei o que é esse laptop acerido, telefone rua, radio e comunicação rua, no documento sida, liga rodados, companhia UALU, NB, a tua pedido, a licença, internet, supply provider, KISP. A fãn recolhe o material, iracne, equipa, se quem assegura queda se é difícil polícia, não dá evidência, onde apresenta o Ministério Público. Napoleão Xavier, Jimmy Fernandes, XMN.